Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a monitora Fabiana, da casa de Eurípedes. Hoje eu vou contar uma fábula. Essa fábula é a coragem de um camundongo. Era uma vez um camundongo que vivia com medo do gato e ele sempre vivia muito angustiado. Então uma fada passou e resolveu ajudar e transformou em um gato. Mas ele passou a sofrer com medo do cachorro. Então a fada mais uma vez fez uma magia e transformou em um grande leão. Mesmo assim ele não parou de ter medo. Tinha muito medo, mas muito medo dos caçadores. E ele vivia sempre muito angustiado, com medo de virar uma caça. Então a fada transformou em um camundongo novamente. E ela disse assim, Nada que eu faça por você vai ajudá-lo, porque você tem a força de um camundongo. Moral da história, temos que ter coragem para enfrentar o nosso medo. Moral da história, temos que ter coragem para enfrentar o nosso medo. Então a fada transformou em um camundongo.